A Pargan trabalha com moda feminina, unisex e infantil. É malha, né Rogério? Malha, hein? Eles são caprichosos, olha aqui. Começando com moda infantil. A camiseta é bonitinha, tem um montão, tá? Aqui, ó, feminina, né? Aqui é feminina, né? Aqui, por exemplo, ó, bermudão, tá? Camiseta e vai por aí afora. A Pargan fica na Marte 1, loja? 72.